Olá, galerinha! Eu recebi um comentário da Tayla Ayala me perguntando se eu assisti o canal Flux. Eu não assistia, mas eu dei uma passadinha por lá e eu vi que era de Minecraft. Eu estou gostando muito de Minecraft, então eu vou começar a assistir o canal Flux. E a Tayla me perguntou qual era o meu youtuber favorito. Só que eu não tenho um youtuber favorito, eu tenho vários youtubers favoritos. E eu vou falar alguns deles para vocês. Eu gosto muito, estou viciada no canal JuliaMindGirl. Eu estou gostando muito de Minecraft e foi assim que eu comecei. Aí eu, pai, instala Minecraft aqui. Aí depois eu me pedi, pai, instala Roblox aqui para mim. Aí foi indo assim que eu queria baixar todos os joguinhos que a JuliaMindGirl joga. Pensando aqui na minha cabecinha. Eu estava pensando em gravar alguns jogos de... alguns vídeos de games. O que vocês acham de eu gravar Minecraft? Eu estou começando, aprendendo a jogar ainda Minecraft. Por enquanto eu ainda estou no modo de criativo. Porque eu ainda não sei jogar muito bem o Minecraft normal. Aquilo que tem barrinha de fome, barrinha de vida. Ainda não sei jogar nada. Bom, como eu ainda estou aprendendo, mas eu estou gostando bastante já. Eu queria compartilhar com vocês. Eu aprendendo algumas coisas, construindo casinhas. Essas coisas, tá gente? Então, deixem aqui nos comentários. Se vocês acham uma boa ideia eu gravar um pouquinho de games para vocês. Outro que eu adoro é a Juliana Baltar. Eu gosto muito dela. As novelinhas, os vídeos dela brincando com as bonecas. Os vídeos, os reviews de bonecas e tal. É super maneiro, super legal. Eu quero mandar um beijo para a Juliana Baltar. Que sempre que eu encontro com ela, sempre me trata com muito carinho. Um beijinho para vocês, Julgo. Gosto também muito do canal KidsFam. Rafa, Luiz, eu queria parabenizar vocês pelos 1 milhão de inscritos que vocês acabaram de completar. Um beijinho para vocês. Eu adoro o canal deles. O Pergunte a Rafa é super legal. A Rafa faz umas coisas meio maluquinhas e super legais também. Você decide. Quem nunca. Eu gosto de várias coisas do canal deles. Outro canal que eu gosto é o da Bel para meninas. Eu gosto bastante do canal da Bel. Quando ela trolou o pai dela fingindo que ela tinha um namorado. Foi super legal. Estão vendo os desafios que ela faz com a mãe dela. Explodindo a melancia também. Foi super maneiro. Eu adoro todos os vídeos da Bel. Então, galerinha. Eu gosto do canal da mãe da Bel. O penteado para meninas. É super legal. Dos vídeos que ela faz. E também dos penteados que ela fazia. Porque agora ela está fazendo todos os vídeos. Também eu gostava muito da Gabizinha. Isso foi engraçado e tal. Quando ela faz a Gabizinha. Eu gosto de tudo que a mãe da Bel faz. Outro canal que eu gosto é o da Gília Silva. Eu gosto muito dos desafios com o Papai Silva e tal. O desafio das Olimpíadas também. Foi super maneiro. E eu gosto muito dos vídeos dela. Dos tipos de bebês. O bebê malvado. É super legal o canal da Gília Silva. A Manuela Lantelo. O primeiro canal que eu conheci, gente. O primeiro canal. Eu gosto muito. Muito mesmo da Manuela Lantelo. Ela é super divertida. Adorava quando a Manuela fazia o Idiotiste com o Bibi. Ela é super legal. Outro canal que eu gosto. O Luan Ovid. É super legal os vlogs que ele faz. As coisas também. E adoro o 2, 3, 4 Janine. É muito legal. A Bianca é muito arteira. É super divertida. Quando ela chama a Pérola de Cabeçuda. É muito engraçado. Eu gosto muito também desse canal. Essas galerinhas é algum dos canais que eu mais gosto. Então, galerinha. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like. Se inscreva no canal. E tchau, tchau. Ah, também não se esqueça de me seguir nas redes sociais que ficam no início do vídeo e na caixa de descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês que me assistem. Tchau, tchau. Ah, não se esquece que amanhã eu tô de volta, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.